E aí E aí E aí E aí E aí Aí garoto E aí E aí Pegou macio rapaz E aí Pegou macio, ó amarelinho aí Amarelinho não, amarelão Piseira galera Ele está vindo de boca aberta pra cá Vamos pegar ele aqui O alicate O tamanho Resolveu brigar agora, hein cara Tá me dando um banho de manhã cedinho Já tomei banho hoje, cara Hoje eu já tomei meu banho, cara Olha só galera Olha o tamanho desse amarelo Olha o tamanho desse amarelo Olha a largura dele Peixão, hein Pegou na sarassara 100 Tem uma ideia aqui Mais de 40 esse Olha o amarelão Show Pra começar Tá bom, hein Eita Ai, ai, ai Ai, solto Não acredito Rapaz Demorou, hein Demorou, cara Olha 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 o que eu peguei aqui, galera Olha o que eu peguei aqui, hein Demorou, papai Olha Olha Show de bola Galera Show de bola Galera, que massa, hein O pontinho O pontinho que eu pego Tô com o norezinho aqui Começou a bitocar, a bitocar Não queria entrar Tá enjoado, hein Vai lá Vai lá, pevão Aí, garoto A corisco não se falha, hein A corisco não falha, garotinha A corisco não falha, garotinha O que o cara aprontou pra mim Aprontou uma pra mim aqui, né, garoto Você tá meio pequenino, né Tá um pouquinho pequeno, né, peixe O que é que tá acontecendo, hein Brigou bem, hein Brigou bem Ó, esse peixe tá diferente, hein Tá num padrão diferente Vamos ver aqui Vamos ver aqui como é que ele tá Dá uma olhadinha nele Olha aí, galerinha, ó Ó O pininho é mais bonito Um padrão um pouquinho diferente aqui, né Vai Caraca, vai Opa Fui embora Aí, vem cá, garoto Agora você não escapa, hein Agora você não escapa Eita Cheio de peixe aqui, galera Perdi um bom, hein Perdi um bom já Esse aqui eu não quero perder, não Não, vem não Cara, vem devagar, hein Isso Ó, bonito, hein Bonito Peixe bonito Peixe bonito Peixe bonito Isso Isso Isso, garoto Ó Nossa, peixão, hein, galera Peixão, peixão Eu não vou te perder, não, garoto Vou te perder, não, garotão Ha, 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 ha Que peixe top, hein É, hoje Hoje saiu Kelberi Hoje saiu O Obalopeva E saiu Tucunarepinima, hein Peixe lindo, galera Vamos lá Vamos lá Vamos posicionar Um carinha aqui Opa É, galera Fui medir o peixe aqui Não deu muito certo, não, hein Escorregou da minha mão Até vim pra um local Bem rasinho aqui Como eu deixo o peixe no passaguá Durante todo o processo, né Então ele tava com muito gás E foi difícil segurar Mas é isso, peixão Hoje saiu Tucunarek Kelberi Saiu Orobalopeva E saíram Bons Tucunarek Pinima Se gostaram Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo, pessoal